Mas não se é tão livre que se apelde, é me tudo te la vi. Mas não se é tão corre do seu livro, é me tudo te la vi. Ah, tranquilo. Escrevo pássaros e nada sei do corpo deles nem das suas inclinações. Nada sei do amor tão pleno de falsificações. Se canto, se escrevo assim às escuras na noite do meu lençol é porque não sei incorporar os ruídos, os buracos da casa, nem olhar para o lado e ver por dentro o rosto amado, o sono da filha, o sabor da passagem do tempo. J'écris o oiseau e eu não sei nem de seu corpo nem de seu pensamento. Eu não sei nem de seu amor saturado de falsificações. Se eu chante, se eu escrevo assim na noite, no noir, de meu lençol, é que eu não sei não sei incorporar os bruxos, os santos da casa, nem olhar de lado nem ver o dentro o viso de meu amor, o somente de minha filha, os ritmos da morte que, eu seus, dão uma sabão ao passage do tempo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.